Seu nome? Pérola Personagem? Hoje eu tô de Azula, do Avatar, a lenda de Ang Maneiro E você tá junto com o rapaz O Sérgio e o Pidá de Zucos Bacana, fala um pouquinho da Azula pra mim Eles são irmãos, a Azula é o prodígio do papai Ela vai ser a nova senhora do fogo, vai estar no lugar do pai E é o momento que ele chega pra intervir Ela é mais malvada que o irmão, né? Ela é, é psicopata, malvada Naquele momento da apresentação ela já tá enlouquecendo Muita pressão na cabeça, precisa ser a senhora do fogo Bacana Bom, montagem da roupa, acessórios, como é que fez montagem? A gente comprou o Cosmaker do Samui O Sam lá de São Paulo, fez pra gente Era o cosplay dele, ele reformou e vendeu pra gente Foi de muito bom uso O cosplay todo detalhadozinho, bonitinho, perfeitinho Tudo bem acabado, nas nossas medidas Recomendo ele como um Cosmaker E... Bacana Alguns outros cosplays? Eu fiz a Jasmine, a Bella Eu fiz, gente, é tão bonita, a Pocahontas Mas as coisas da Disney eu já fiz A Cinderela, eu já fiz a Jessie, a Star Story, mais um monte Bacana, contato de internet, Facebook? Perola Louise Cosplay no Facebook A gente faz cosplay, mas a gente apresenta eventos também Eu tenho a minha equipe, se você quiser uma apresentadora bacana A gente já tem aí uns 5 anos de estrada A gente vai com a equipe de palco pronta É só entrar em contato Bacana, e tá fazendo vídeo ainda? Não, fiz aquele vídeo, ia fazer hoje, mas não tava de bom humor Vou ver se amanhã de repente eu faço falando da lista do cosplay Bacana, valeu É isso, fazer uma foto com o seu amor É isso É isso